Polêmica em A Fazenda, porque o Irã criticou a produção do programa. Em conversa com o André, ele relembrou as ameaças da Deolane contra Babi e Kerline. Acho que a produção não podia permitir isso, não podia, cara. O André disse que tem uma ação montada e que eles não poderiam interromper assim do nada. Mas a Babi continuou criticando a produção. Qualquer coisa que acontecer é isso, eu que me vire comigo mesma. Acabou o programa e perguntaram se eu tive inimizade com alguém. Aí, tá tudo bem, mas agora, isso aqui, o tempo inteiro falando, te pego lá fora e as mil ameaças e fala como se fosse a coisa mais natural do mundo e tá sendo. Então eu tô muito doida. Enfim, pessoal, então basicamente aí, as críticas à produção do programa por conta de não interromperem ali nas ameaças. O que vocês acham disso, aliás? Vocês acreditam que as ameaças têm que ser cortadas pela produção ou simplesmente não? E aí, o Grupo A estava decidindo sobre a próxima roça. Elas combinaram ali de votar todo mundo no Irã. A Moranguinho, então, já questionou se ela for pra roça, quem ela puxaria. E aí, ela disse que puxaria o André, mas que o pessoal estava falando pra ela puxar a Kerline. Elas discutiram ali por um tempo e a Deolane chegou na conclusão de que deveriam puxar o André. E que a Kerline iria se o Poder de Fogo permitisse ali e elas pudessem colocar mais alguém ou fazer alguma mudança. Aí, essa mudança seria em relação a Kerline. Mas, na formação inicial, elas vão votar no Irã e vão puxar o André. O Irã, muito provavelmente, não vai porque o Grupo A tem menos votos. Portanto, deve ir alguém do Grupo A pela casa. E aí, essa pessoa do Grupo A vai puxar o André da baia. E nós só não teremos o André na roça caso o Poder de Fogo modifique a situação. Quem ganhou a prova de fogo foi a Pétala, mas a prova não foi transmitida ao público. O que nos acendeu o alerta de farsa. Como que a Record TV esconde uma prova, né? É algo muito sinistro mesmo. A gente fica com uma pulguinha. Uma pulguinha não, uma pulgona atrás da orelha, né? Mas, enfim, pessoal. Então, a Pétala pode acabar colocando a Kerline na roça dependendo da dinâmica. E agora, vamos ver o que um advogado criminalista falou sobre a situação da Deolane. Ela pode ou não perder o título da OAB. Se trata do Gui Simões e vamos ver o que ele falou. Roda aí. Então, galera. Eu, como advogado e advogado criminalista, e bem viciado em reality show, preciso dizer que eu nunca vi uma coisa dessas. Já passou dos limites. O posicionamento da Deolane é criminoso, sim. A ameaça é crime. E a forma que ela faz ameaça é criminosa. Porque quando ela fala que a Jojo fazia muito isso, a Jojo fazia de forma brincando. E era num momento ou outro. O que a Deolane faz são todos os dias, massivamente, ameaças. Palavras de baixo calão. Usa coisas pessoais da vida das pessoas. Então, assim, quando a Babi chama ela de criminosa e a própria Deolane se revolta, não tem que se revoltar. A Deolane falou que ela tá caluniando ela. A calúnia acontece quando uma pessoa imputa falsamente a outra como se tivesse praticado um crime. Falsamente. Ou seja, a Deolane praticou um crime. Ameaça é crime. Tá no artigo 147 do Código Penal. Ameaçar de bater lá fora é crime. Não só com a Babi. Fez com a Kerline. Já fez com outras pessoas também. Acho que com a Débora. Então, assim, não é normal. A produção não poderia mais deixar isso acontecer. Já era pra ter intervido há muito tempo. Imagina os filhos e os participantes, os pais, os parentes, os amigos, os irmãos. Já ultrapassou todos os limites de entretenimento. Ah, mas fazenda é assim. Não. A fazenda não é assim. Todos os dias, não. Porque essa mulher faz todos os dias ameaças. E não é só crime que ela comete. Como advogada, ela não se porta como uma advogada. Ela não me representa. Ela não representa a OAB. A gente tem um código de ética profissional que, independente de estar dentro ou fora do tribunal, a gente também precisa manter uma postura coerente, conduzente. Uma vez ou outra, sim, a gente pode ter uma escorregada, a gente pode brigar, a gente pode discutir. Eu não tô falando que a gente é perfeito, não. Mas o que ela tá fazendo já viola até o próprio código de ética da OAB. Quando ela fala que a Babi está desvalorizando a advocacia criminal, mentira. Quem tá desvalorizando a advocacia é ela, quando ela fala que... Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu voltarei aqui com novas informações. Até a próxima e tchau.